E olha, atenção você que está assistindo a gente agora, presta atenção. Os comerciantes daqui de Três Lagoas, eles estão muito preocupados, porque eles estão caindo em um golpe antigo, porém um golpe que voltou a ser praticado. É o golpe da nota falsificada. Dá aqui essa nota pra mim aqui, por favor. Dá aqui, deixa eu pegar essa nota aqui. Ó, é o seguinte, não tem de 200, mas tem de 2. Os bandidos, eles estão falsificando notas, cédulas de dinheiro aqui na cidade de Três Lagoas, estão entregando essas cédulas para os comerciantes. E devido à correria ali, o comerciante acaba pegando essa nota, e aí quando ele vai ver se realmente é uma nota falsificada ou não, na hora ali ele não consegue, e ele acaba caindo nesse golpe. Eu fui atrás desses comerciantes, eu fui saber o que realmente está acontecendo em Três Lagoas. Eu trago essa matéria pra você agora. Roda lá pra gente. O Leandro é comerciante e também foi mais uma vítima de um golpe que tem se tornado frequente no comércio de Três Lagoas nos últimos meses. A distribuição de notas falsas. A semelhança impressiona. São idênticas. Porém, a olho nu fica difícil identificar a diferença. Infelizmente, né? Infelizmente, Três Lagoas está passando por uma onda de nota falsa, principalmente a nota maior que a gente tem, né? Que é de 200 reais. Uma nota que veio só nos prejudicar. De acordo com a polícia militar, em Três Lagoas, apenas um caso foi registrado pela PM. Porém, há casos que foram notificados pelos Correios que, quando registrados, já repassam automaticamente as cédulas à Polícia Federal. A orientação nos casos de golpe é que a nota falsa seja enviada imediatamente à Polícia Federal para que seja feito o descarte correto, para que o golpista não tenha tempo de comercializar ela novamente no mercado. A Polícia Militar, quando ela é acionada por um comerciante ou um cidadão que pega uma nota falsificada, tem em seu estabelecimento uma nota, às vezes sofreu algum ato de má-fé. A gente vai até o local e orienta o cidadão que essa cédula seja levada até a Delegacia da Polícia Federal para que esta encaminhe ao Banco Central e lá seja periciado. Casos como estes têm chamado a atenção das autoridades no município de Três Lagoas. É que, muitas vezes, as pessoas que são vítimas não acionam a polícia, o que dificulta o trabalho de investigação e até mesmo de atualização dos números de casos. Infelizmente, às vezes, devido à distância que nós temos de alguns municípios para a sede de uma Delegacia da Polícia Federal, às vezes, por essa distância, o cidadão não quer deslocar para efetuar o registro. Às vezes, é por alguma eventualidade, ele não quer fazer a apresentação do registro, ter que demandá-la de sua casa, gastar combustível. Então, ele recolhe essa cédula e não confecciona o devido boletim de ocorrência. Mas a gente orienta que, mesmo ele não confeccionando, essa cédula deva ser destruída. Quando a gente apresenta a Polícia Federal e, por sua vez, a Polícia encaminha ao Banco Central, lá é periciado e, constatando-se que é falsa, ela imediatamente é destruída, para que não corra o risco dessa cédula circular novamente pelo sistema financeiro. O Leandro agora está atento e deixa um recado para os comerciantes de Três Lagoas para que fiquem alerta e que tomem cuidado para não ser as próximas vítimas desses golpistas. E eu comunico aí aos nossos amigos e clientes, né, e o comércio, em modo geral, em Três Lagoas, tomar cuidado e tenha devido o procedimento. Chama a polícia. Chama a polícia e detenha já esse elemento, para que ele não possa já transitar essa nota. Muitas das vezes, o que acontece? A gente devolve a nota falando que é e ele vai passar para outra pessoa, né? Não dá tempo que a gente cerque essa nota com o devido cuidado.